William, estou seguindo aqui agora, a gente está entrando pelo beco, o helicóptero subiu resgatando essa vítima e aí a gente viu que ele bateu em algumas telhas, deixa o pessoal de socorro passar na frente aqui, pessoal de SAMU, polícia e a gente viu subindo, acertou em algumas telhas e de repente ele não subiu, a informação é que ele caiu possivelmente dentro do aglomerado aqui agora todo mundo correndo para este beco, para ter acesso a este helicóptero, a imprensa, eles pediram que a gente ficasse aqui do lado de fora vamos tentar ouvir aqui para entender o que está acontecendo ao decolar nós mostramos aqui na live, ele acabou destelhando as casas da ocupação e pelo que parece uma das telhas acertou o helicóptero pois não, Amanda, prioridade com você, a vítima estava dentro do helicóptero agora a informação é que possivelmente ele possa ter caído na avenida Tereza Cristina, que a gente tem aqui o anel rodoviário aí tem um beco por onde as pessoas entraram, a gente vai tentar entrar aqui agora moço, viu onde caiu o helicóptero? não, ele foi lá na frente, ele não rodoviou ele está aqui na rodovia, a gente está vendo, Amanda a gente está vendo a imagem do helicóptero estamos seguindo para lá a gente consegue ver a imagem o porto chegou com essa imagem a gente consegue, vai para o local, vai com calma a gente está com a imagem do helicóptero ao vivo polícia militar tentando coordenar o trânsito, afastando a imprensa ele caiu na Tereza Criaicão, na própria rodovia ele foi decolar com a vítima para você que está acompanhando a gente agora através da Itatiaia ele vinha, ele saiu, decolou com a vítima para o resgate o que aconteceu? nesse exato momento com o giro da hélice o vento que provoca aquilo destelhou todas as casas aliou parte delas desta ocupação que existe na rodovia uma das telhas a primeira informação que nós recebemos que atingiu o helicóptero eu estou pedindo a turma para resgatar agora no Youtube a imagem do momento da decolagem e o helicóptero agora ele cai na própria rodovia nós estamos vendo a parte isolada o helicóptero a parte de sustentação dele afundou nós não temos uma imagem de helicóptero pegando fogo nada disso o que nós temos agora ele está na pista no sentido contrário de onde aconteceu o acidente está a área isolada a vítima continua dentro do helicóptero é o helicóptero patrulha 13 da PRF no local equipe de resgate piloto e a equipe do helicóptero passa bem a vítima que estava sendo levada para um hospital está dentro do helicóptero a Amanda você já conseguiu o melhor posicionamento? estou ao lado aqui do porto estamos acompanhando aqui o helicóptero agora a polícia vê a situação aqui dos ocupantes deste helicóptero como a gente já vem informando a vítima que tinha sido socorrida do acidente no anel rodoviário está dentro deste helicóptero que acabou caindo agora na Tereza Cristina que é paralela ao anel rodoviário como viemos informando quando ele subiu e acabou batendo nas telhas das casas e não conseguiu decolar atenção eu consegui a turma da live da equipe da Itatiaia conseguiu recuperar a imagem do momento da decolagem eu vou pedir para rodar na live enquanto eu vou narrando para você que está no rádio pode soltar a imagem atenção a equipe está nesse exato momento o helicóptero no momento que o helicóptero decola ele desprende as 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 folhas de amianto elas se desprendem e depois a impressão que dá que ele tocou na copa das árvores é muito prematuro essa é a primeira imagem se conseguir voltar essa imagem eu já passo de novo aqui para a turma da live e para quem está em casa a gente vai dizendo o que aconteceu no momento da decolagem ele levanta as telhas olha lá as telhas voando e a impressão que dá que a hélice toca na copa das árvores e aí ele perde o controle e vai pousar na pista nas imagens que nós temos os moradores dessas casas correm para dentro da ocupação e tem um detalhe Amanda você agora está na pista olha lá o momento que ele toca a copa das árvores a impressão é essa e ele cai muito próximo do local não é isso Amanda? só tem um pouquinho só tem um pouquinho isso cai bem próximo a informação que temos é que está todo mundo bem eles devem ser levados agora para a unidade por uma ambulância aqui da via 040 a informação que temos é que estantes o capitão Luiz deve atender a imprensa acabei de conversar agora com o major Quirino e ele que me disse que está todo mundo bem ninguém se machucou além do motor